Eu sou a Carol. Eu sou o Ralf. Somos o casal Rigote. Nas cataratas do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade, tem como não se apaixonar? O Brasil é lindo, gente. Vamos ver, gente? E para você que vem após o Iguaçu, os ingressos devem ser comprados online, pois tem limite de vagas por hora. O horário de funcionamento está sendo de terça a domingo, das 9h às 16h. E o uso da máscara é obrigatório para a segurança de todos. Iniciando a trilha aqui para as cataratas do Iguaçu. E essa trilha tem em torno de 1km. E aí você vai vendo vários pontos das cataratas. Bem, a gente já veio aqui no verão, no inverno. E agora a gente está novamente na primavera e tomando todos os devidos cuidados. Vamos lá? Nossa, está muito vazia a trilha. Eu nunca vi o parque assim. O parque das cataratas do Iguaçu tem em torno de 180 mil hectares. É um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica que a gente tem aqui no Brasil. E é lindíssimo. Eu estava comentando aqui com o meu sobrinho. Que a gente nunca viu. Ele é daqui de Foz do Iguaçu. E a gente nunca viu esse parque tão vazio, né? É a primeira vez em quatro oportunidades que nós tivemos aqui. E a gente vê tão vazio assim. É uma coisa que é indispensável aqui, pelo menos na nossa opinião, é o passeio do Macuco Safari. Você veio até aqui, você tem que fazer o passeio do Macuco Safari. É impressionante. Você tem um ângulo de visão das cataratas completamente diferente. E vocês terão a oportunidade de fazer com a gente hoje o passeio novamente. Só que dessa vez, o passeio lá de baixo. Porque o ano passado a Carol me privou disso. Hoje está mais quente, né, gente? Então hoje dá para arriscar. Tem um mirante aqui que está fechado. Está vendo? A área interditada. E está bem baixinho também as cataratas. O vazão está bem baixo. Que geralmente esse quiosque também ficava aberto, fechado. E durante todo o trajeto a gente vai parando, observando, tirando fotos. Contemplando essas quedas dadas maravilhosas. As cataratas são um conjunto com cerca de 275 quedas de água no Rio Iguaçu. Patrimônio natural da humanidade. E uma das sete maravilhas da natureza. É uma experiência inesquecível e única. Maravilha! O Brasil é maravilhoso! É isso, gente! Espetáculo! Um sudecedor! E hoje o dia está quente. Está uma delícia! Repressante! É lindo demais e sempre revigorante vir as cataratas. Renovar as ilícitas. Renovar as ilícitas. E as cataratas do lado argentino, encontros fechadas. Como a fronteira para a Argentina também está fechada no momento. É impressionante. É impressionante! É impressionante! É impressionante! É impressionante! É impressionante! É impressionante! Maravilha! Chegamos no Macuco Safari. Partiu! O Macuco Safari está há mais de 30 anos operando no Parque Nacional do Iguaçu. Esse passeio é dividido em três etapas, selva, trilha e barco. Na primeira parte, a gente pega esse carro por uma trilha de 2 quilômetros no meio da floresta, onde a gente vai conhecer mais sobre a fauna, flora e curiosidades. O Guia estava contando aqui para a gente que aqui era uma fazenda em Santos Dumont. Ele veio visitar e aí ele deu a ideia de fazer um parque. Então a ideia do parque das cataratas do Iguaçu é de Santos Dumont. E a segunda etapa é uma trilha de 600 metros. Ela tem algumas escadas, então se você tem dificuldade de mobilidade, você pode continuar com o carro até o local do passeio. E aqui nesse passeio do Macuco Safari você tem duas opções, né? O passeio seco ou o passeio molhado. E por último, o barco e agora o passeio ganha muita emoção e é impressionante. Dessa vez vamos no molhado. Vamos lá? Vamos começar a aventura. É muita emoção. E aí Música Tchau, tchau! 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 Tchau!